75 ml de água, temperatura ambiente e uma colher de chá rasa de fermento biológico. Essa forma o nosso fermento hidrata. Uma colher de café rasa de sal e uma colher de chá de açúcar. Misturamos. Uma colher de sopa de óleo. Esse de cozinha. Agora simplesmente vamos dar o ponto. Esse é o ponto. Vamos deixar de esquecer aproximadamente os 10 minutinhos. Por favor. Colocamos um pouco de farinha de trigo. E vamos abrir nossa massa. E vamos abrir nossa massa. Com a ajuda de um círculo, vamos recortar. Estou usando um maior e outro menor. Super prático. Apertamos. Então, essa foi grande. Então, eu vou usar essa outra bem menor, tá? Para a gente cortar bem no meio. Simplesmente isso, gente. Vai esperar descansar aproximadamente uns 30 minutos. Já descansou. Agora a gente vai levar para fritar. Para você que não usa fritura, você pode estar assando no forno. Esse é o ponto. Vamos escorrer no papel toalha. A gente vai finalizar com um pouco de açúcar. A super açúcar. Tchau.